Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Nesse quadro eu escolho histórias que meus inscritos me enviam que eles dizem que são reais ou que pelo menos uma boa parte é real. E como sempre, não podem faltar relatos bizarros de sonhos. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. Eu vou só ler as histórias e deixar o texto passando aqui do lado, então é o vídeo perfeito para você deixar tocando de fundo enquanto faz outra coisa. E eu vou deixar nos comentários como é que faz para você enviar a tua história caso você queira. É isso, vamos começar então. Outra realidade Oi, nunca contei nenhuma história aqui, mas vou tentar contar o que aconteceu comigo há uns dois anos. Espero que goste. Desde os meus quatro anos, morei em um sítio com os meus avós, minha mãe e meu pai, mas nesse dia específico era um sábado com muita chuva, o que me deixou triste porque eu não poderia aproveitar a piscina. Eu estava sozinha em casa, apenas com minha mãe e minha gata. Eu estava lendo algumas creepypastas enquanto minha mãe limpava a cozinha. Logo, caí no sono e tive um sonho muito estranho com backrooms. Quando acordei, fui pesquisar mais sobre e descobri que eram lugares vazios, com entidades estranhas e sem sentido. Não liguei muito, nunca acreditei nesse tipo de coisa. Com o tempo, a fome bateu e fui na cozinha pegar alguma coisa, como bolachas ou salgadinhos. Como de costume, dei um leve grito, chamando ela e perguntando se ela queria. Sem resposta, fui até o quarto dela. A porta estava trancada. Ela poderia estar dormindo. Ignorei. Peguei o pacote de bolacha e voltei para o meu quarto. Fui pegar meu celular para fazer alguma coisa interessante, como assistir vídeos ou continuar lendo creepypastas. Minha alegria desapareceu quando não achei meu celular em cima de minha cama. Sempre fui muito apegada a ele, então resolvi procurar. Ele não estava em lugar nenhum. Decepcionada, resolvi só comer três bolachas e acordar minha mãe. Sempre fui muito apegada a ela também. Ela era minha melhor amiga. Quando fui bater na porta do quarto, percebi que ela estava aberta. Fiquei confusa, pois antes estava trancada. Abri a porta e não tinha ninguém. A cama estava intacta, como se ninguém tivesse nem deitado ou tocado lá. Assustada, fui na sala pegar o telefone fixo para ligar para minha mãe. E logo percebi que minha gatinha não estava mais dormindo no sofá. O telefone estava sem área e era como se estivesse atravessado uma realidade e entrada em outra, completamente diferente, mas com a mesma aparência. Eu não consegui me mover. Parecia que nada mais fazia sentido. Era como se eu estivesse em uma grande piscina. Fiquei assim por alguns minutos, que pareciam horas. Fui até o sofá contra a minha vontade e caí no sono lá mesmo. Quando acordei, minha mãe estava em casa fazendo a janta. Até hoje me pergunto se aquilo foi um sonho ou foi real. Tenho quase certeza que aquilo foi real. Era tudo tão perfeito. Esse relato teu parece aquele negócio que, tipo, quando a gente sonha com vários dias, semanas ou até meses e fica vivendo muitos detalhes no nosso sonho aqueles dias, sabe? E aí você acorda e nada daquilo aconteceu. Mas tu fica com a sensação de que foi detalhado demais para ser só um sonho. Só que o que rolou contigo, pelo menos para mim, é bem mais estranho. Porque é super próximo do teu normal. Se tu tiver mais atualizações, conta para a gente ali nos comentários. Próximo relato. Tarde de sexta. Oi, Carol. Tudo bom? Tudo ótimo. Primeiramente, obrigada pela existência do canal. Te achei procurando receita alternativa de sangue porque estava sem tempo de sair para caçar. Meu Deus, que tempo, hein? Segundamente, você é maravilhosa demais. Obrigada. Terceiramente, vamos ao que interessa, a história. Era sexta-feira tarde. Eu estava cansada da rotina de vestibulanda. Estudando de manhã e de tarde. Então, no primeiro feriado que avistei, consegui encontrar minha cama e relaxar. Não tenho o costume de dormir durante a tarde, mas estava realmente esgotada. Mal sabia que a vida adulta é pior e não temos nem tempo de um cochilinho vespertino. Liguei meu aparelho de som para dormir com música e deixei para desligar automaticamente em 30 minutos. Mal ouvi a primeira música completa e caí no sono. Acordei um tempo depois. O rádio estava desligado e eu estava refeita. Não sei quanto tempo se passou. O relógio do visor do rádio ficava inativo, porque a luz incomodava a noite. E na época, celular era um luxo que demorei a ter. Então, respirei fundo para levantar e voltar a estudar. Mas algo chamou minha atenção para fora da janela. Havia pássaros voando e piando alto nas árvores do vizinho. E tive a grande ideia de olhar para o lado. Primeiramente, de canto de olho, vi que ao meu lado tinha a sombra de uma silhueta escura sentada na lateral da cama. Violando meu sono. E eu fiquei paralisada, sem saber se eu ainda estava dormindo e sonhando com aquilo. Então, o rádio ligou sozinho. Ele só tinha a função de desligar sozinho. Estava em uma rádio que eu não conhecia e trocou rapidamente. O que eu poderia fazer? Acabei me cobrindo com o meu cobertor pedindo que aquilo parasse. Parou. O rádio desligou. Saí de baixo do meu cobertor e a sombra não estava mais visível. Mas eu tampouco conseguia sair da cama. Eram 18 horas. Essa eu sei porque meu pai chegou do trabalho e foi falar comigo. Eu estava pálida, de acordo com ele. E, obviamente, ficou preocupado. Contei a história porque sabia que ele não ia caçoar da minha cara. E ele riu de nervoso, falando que provavelmente era só um pesadelo. Mas percebi ele olhando, sério e fixamente, para o mesmo lugar onde a sombra estivera. Fim. Eu sei que você normalmente comenta que não sabe se é real ou não, mas essa foi. Inclusive, estou com o coração acelerado enquanto te escrevo. Seu la vi. Quando acabo indo dormir na casa da minha mãe, onde tem esse quarto, é muito raro não ter algum delírio pré-sonho, que me rende umas histórias bem estranhas. Mas essas vou segurar um pouco, porque tenho planos gráficos. Caso eu lance, mando um exemplar para você. Espero que tenha gostado. E até hoje não sei se foi um sonho, exaustão ou algo a mais. Boa semana. Ah, esse e-mail foi enviado para mim em 2022. Se tu ainda estiver por aqui, por favor, atualiza a gente. Aconteceram mais coisas? Você realmente estava escrevendo o livro? Cadê? Eu quero. Me manda o link para comprar. Ah, essa curiosidade matasse, né? Eu já estava enterrada faz tempo. Vamos para o próximo relato. Eu estava super feliz em passar o São João no interior, na pequena cidade de Santa Bárbara, na Bahia, a cidade em que meu sogro cresceu. Santa Bárbara fica de frente para a serra. É basicamente um ponto de passagem para quem viaja pelo interior da Bahia, mas é aconchegante e, às noites, cheia de risos e brincadeiras. Nós nos hospedamos numa das casas que existiam no sítio. Ficava bem no meio do terreno e, atrás dela, só se podia ver os arbustos e algumas árvores, escondendo aquelas partes do sítio que não eram mais visitadas. Próximo do fim do terreno, tinha um pequeno cercado que mantinha as cabras, que a família criava para a produção de carne e manteiga. Quando chegamos lá, descobrimos que três cabras haviam sumido, mas isso não pareceu preocupar o patriarca e a matriarca da família. Bom, eu e meu noivo estávamos indo dormir depois de uma longa noite fria de quinta-feira em frente à fogueira, assando milho e conversando sobre literatura de cordão. Fazemos muito isso. Quando chegamos em frente à casinha, que era afastada das outras, ouvimos um uivo longo e solitário, vindo lá da serra. Aquilo gelou minha espinha. Nunca tinha ouvido um uivo daquele. Mesmo sendo tão parecido com o de um cachorro, ainda assim parecia meio humano, como uma pessoa agonizando. Meu noivo me acalmou ao ver minha reação. Ele sabia que não ia simplesmente me convencer de que não havia nada, então ele só me ofereceu água com açúcar e disse que estaria ao meu lado o tempo inteiro. Dormi mal naquela noite, mas não pensei muito naquele uivo nos dias que se seguiram, até que em outra ocasião eu voltei lá. Dessa vez, meu noivo queria passear no terreno, coisa que fazíamos bastante no início do namoro, e sem pensar muito, concordei. O sol estava alto no céu, eu estava com bastante calor, mas nada que eu já não seja acostumada, sendo nascida e criada na Bahia. Chutei algo sem querer, era duro e bem seco. Quando olhei para o chão, vi o crânio de uma cabra e o resto do esqueleto espalhado em volta. Assustei, virei para o meu noivo, que havia se deparado com outra coisa no chão, vi que era outra carcaça de cabra, olhei em volta e achei uma terceira. De início, achei que fosse uma matilha de cães do mato, mas seria estranho. Deveria ser um tipo de animal grande e inteligente, para ter força e destreza de sumir com três cabras, comer e deixar os ossos espalhados daquele jeito, e não levantar suspeita, por perceber que era uma área pouco visitada. Decidimos andar mais um pouco e achamos várias, várias carcaças de galinha, algumas ainda frescas e com penas. Na mesma hora, voltamos para a casa principal e contamos ao avô do meu noivo, dono do sítio. Quando ele soube, mandou os peões se prepararem para ficarem de guarda nos arredores daquela área do terreno mais abandonada. Numa das noites de tocaia, um dos peões disse que viu uma figura grande e peluda indo para perto de um cercado separado e coberto, onde estava uma cabra recém-parida e sua cria. — Deixe a Lele em paz, desgraçado! gritou o peão, enquanto atirava no escuro. A criatura sumiu no meio do mato. Voltei lá uma terceira vez e senti que algo estava errado. Estava me arrumando para sair e estava sozinha naquela casa afastada. Tentei ignorar aquela sensação. Depois de pronta, fui abrir a porta para sair e ouvi uma respiração pesada do lado de fora. Paralisei e não emiti som algum. Depois de uns momentos, verifiquei se a porta estava trancada e fui direto para o quarto. Fechei a porta e agradeci aos céus que todas as janelas eram fechadas à noite. Comecei a rezar para qualquer entidade que pudesse me proteger, quando vi passos no chão de terra, bem na frente da janela do quarto que eu estava. Bum! Ouço a batida na janela. Mais outra e mais outra. A essa hora estava tão apavorada que não conseguia sequer raciocinar. As batidas continuaram por um tempo até parar e ouvi passos se afastando da casa. Esperei por não sei quanto tempo, abri a porta tremendo e corri até a casa principal. Contei tudo ao meu noivo e ele me perguntou se eu não queria ficar em casa em vez de sair naquela noite. Sem pensar muito, disse que só queria sair dali por um tempo até me acalmar. Depois de muito insistir, meu noivo pegou o amuleto de São Miguel dele, um facão e um terço. Então saímos. Ficamos na rua um tempo, só para passear com os amigos de lá. Eu tinha quase esquecido do incidente quando voltamos animados para o sítio. Estávamos praticamente na porta quando vimos na frente da estrada que levava ao cemitério da cidade. Um ser enorme, peludo e preto, parecendo um cachorro, mas com pernas e braços humanos. Olhando para nós com aqueles olhos amarelos que brilhavam no escuro, penetrando a alma. Olhar aquela coisa era como a própria visão do inferno, como se toda maldade estivesse concentrada nele. Na mesma hora, meu noivo praticamente me arrastou junto com ele para correr, pegando o facão da cintura. Ele me empurrou e gritou vai. Ele sabia que eu corria mais rápido que ele, por causa de meus anos de atletismo. Eu estava apavorada e me sentindo horrível por deixá-lo com aquela coisa atrás de mim. Consegui ouvir ele gritando com a criatura. Venha, eu estou aqui. Venha, seu desgraçado. Ouvi um estouro. Reconheci o barulho de tiro. Na mesma hora, voltei correndo, já que meu noivo só tinha um facão. Quando pude ver melhor, a coisa peluda estava caída no chão e meu noivo ajoelhado diante dela. Cheguei para ver se ele estava bem e pude ver os olhos ainda assustado antes dele me abraçar. Ficamos parados ali diante do corpo que já se transformava em humano de novo. Quando nos desvencilhamos um do outro, vimos quem foi o autor do disparo. Era o peão que viu o monstro no outro dia. Nós agradecemos e nos sentamos para tomar um pouco de água e uns goles de bebida. O corpo do amaldiçoado continuou onde estava até o dia seguinte, quando vimos que desapareceu. Depois daquela noite, nunca mais ouvimos, nem vimos, sinal da criatura. Oi Carol, tudo bem? Adoro seus vídeos e decidi contar essa historinha para o seu canal. Ela é baseada em fatos reais. Algumas coisas realmente aconteceram com o uivo e o peão protegendo a Lelê, assim como as carcaças encontradas no meio do terreno. Inclusive, posso mandar fotos e vídeos. Não, obrigada. Fiz algumas alterações e aumentei a história para ficar bem assustadora, já que na vida real ela ainda não se concluiu. Espero que goste. Um cheiro e bons sonhos. Você concluiu o negócio para poder criar uma história completa. Na minha opinião, não precisava. Só o relato com o final aberto, que não tem final ainda, seria bem mais assustador. Pelo menos para mim. Quem está aí ouvindo, me diga ali nos comentários se vocês preferem quando todas as histórias têm uma conclusão ou vocês acham que algumas coisas também ficam assustadoras quando não têm conclusão. Me digam. Enfim. De qualquer forma, eu não voltaria lá. Haja coragem. Próximo relato. O caseiro. O ano era 2021, o ano que comecei a namorar. Estava conhecendo a família do meu namorado. Eu já conhecia eles, pois quase toda a vida fomos vizinhos. Os familiares dele também eram. No belo dia, meu namorado me convida para ir no sítio de seus avós. Quando chegamos lá, tinha um homem estranho. Falava e agia de formas estranhas. Eu já tinha ido algumas vezes ao sítio, mas nunca tinha visto ele lá. Na véspera do ano novo, 2021 para 2022, ele estava lá e vinha com uma conversa esforrapada para eu e meu namorado dizendo que não se pode ter ciúmes no relacionamento, porque o ciúmes mata e não sei lá das quantas. Sempre falei para o meu namorado que sentia algo estranho a vida dele, uma energia negativa, algo inexplicável. E com aquela conversa, ele me dava medo. Início ou na metade de 2022, o avô do meu namorado, seu tio, seu primo e o caseiro estavam testando as armas de estiumbinho. O mais engraçado é que o caseiro era o único que acertava. Eu e meu namorado nunca podíamos ficar em paz enquanto ele estava por perto, pois sempre dava um jeito de estragar com assuntos, dizendo que namorar é isso, que não se pode ter ciúmes, que não sei das quantas. Insuportável. O cúmulo para mim foi quando ele disse Oi? Eu juro que me segurei para não falar nada. Era um velho bobo, porém aquilo estava se tornando uma convivência insuportável. Ele é ou era casado. Falei para o meu namorado que não iria mais no sítio se ele estivesse por lá, porque além de falar coisas absurdas, ele me encarava de um jeito que me deixava com medo. Ano passado, 2023, meu namorado vem com a notícia de que o caseiro havia sido preso, pois a polícia estava procurando ele há mais de 30 anos. por ter matado sua ex-mulher. Oi, Carol, você deve estar cansada de mim. Nunca, meu bem. Essa história é verídica, não é de terror, mas não deixa de ser assustadora, pois convivemos com ele quase dois anos. Sim, ele morava junto com a mulher dele no sítio do falecido avô do meu namorado e ninguém nunca desconfiou de nada. Desculpe pelos erros ortográficos ou de acentuação. Beijos, adoro seu canal. Vou ver se consigo mandar uma foto da notícia. Você disse a história não é de terror, eu aposto que a ex-mulher dele discorda de você. Ele mesmo disse ciúmes mata. Quando veio, ele confessava com frases assim no dia a dia, mas ninguém dava bola e dizia assim, ah, ele é meio estranho, ele é assim mesmo. Essa é mais uma daquelas histórias que mostra que a gente tem que confiar na intuição. Quando tu sente aquele nó no estômago, aquela coisa ruim, não é por nada. Fica longe. Ai, que agonia. Foi de ódio para medo muito rápido. Próximo relato. O Homem da Meia-Noite Oi, Carol. Me chamo Letícia. Sou muito sua fã. Amo seus podcasts. Ai, obrigada. A história que vou contar é verídica e aconteceu comigo quando eu tinha entre 12 e 13 anos. Em um final de semana, fui para a casa de minha tia passar a tarde com a minha prima. Quando cheguei lá, falei com a minha tia e subi para brincar com a minha prima, que há dois anos mais nova. Ela tinha acabado de ganhar um celular, então fomos desistir um pouco. Um tempo se passou e o relógio já marcava quase 5 e meia da tarde, então descemos para lanchar. Depois disso, minha tia disse que não era para a gente ficar no celular até a tarde. Apenas concordamos e subimos para brincar. Depois de um tempo brincando com a minha prima, a mãe dela, minha tia, a chamou para ajudá-la com algo que não lembro no momento. Ela apenas desceu e eu fiquei sozinha no quarto. Então peguei o meu celular e fui assistir desenhos. Quando estava abrindo o YouTube, um vídeo me chamou a atenção. Ele se chamava O Homem da Meia-Noite. Como uma criança curiosa, eu apertei o play para assistir. Como me arrependo. O vídeo era de uma garota loira fazendo o ritual do tão conhecido O Homem da Meia-Noite. Ela bateu na porta doze vezes, escreveu seu nome em um papel, furou o dedo e pingou uma gota de sangue no papel. De repente, ela se deitou para dormir e o homem aparece na tela. Eu apenas gritei e desliguei o celular. Minha tia e minha prima apareceram e perguntaram o que tinha acontecido. Mas eu, com medo de ela contar para minha mãe, apenas disse que tinha visto uma aranha, mas ela tinha sumido. Minha tia disse apenas um ok e voltei para brincar com a minha prima. À noite, eu estava no quarto da minha prima, porque como éramos inseparáveis, a gente só dormia juntas. Ela dormia do lado da parede e eu do lado que não tinha nada além do armário. Como de costume, demorávamos para dormir, porque ficávamos conversando e fazendo gracinhas. E só dormíamos quando minha tia aparecia dando bronca na gente. Quando fomos dormir, deixei meu celular na cabeceira ao lado e dormi de costas para o armário. Depois de um tempo, eu acordei e não consegui dormir. Olhei o celular, eram onze horas e cinquenta minutos. Faltava pouco para a meia-noite. Me lembrei do vídeo que vi mais cedo e fiquei com medo. Tentava dormir de todas as formas, mas tudo era em vão. Tentei acordar minha prima, mas o sono dela era muito pesado e ela não acordou. Quando o relógio do meu celular marcou meia-noite, como toda criança, me enrolei dos pés da cabeça e me encolhi, abraçando as minhas pernas. Depois de um tempinho, escutei passos do lado de fora do quarto. O que só fez eu ficar com mais medo ainda. Ouvi o som da maçaneta girando, mas graças a Deus, a porta estava trancada. Depois, tudo ficou quieto. Até a rua movimentada ficou silenciosa. Comecei a chorar baixinho. Estava com tanto medo que nem conseguia me mover. Estava suada e fria como uma pedra de gelo. Senti uma pressão enorme nas minhas costas, como se algo me observasse bem de perto. O pânico encheu meu peito e comecei a tremer. Em um momento desesperado, comecei a gritar com todas as forças que eu tinha nos meus pulmões. Minha prima acordou em um pulo e me desenrolou das minhas cobertas. Perguntou assustada o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar, eu apenas chorava. Minha tia também ouviu meu grito desesperado vindo do quarto e rapidamente se levantou para ver o que tinha acontecido. Ao chegar na porta, tentou abri-la, mas como a porta estava trancada, ela apenas bateu várias vezes, perguntando preocupada o que tinha acontecido e por que eu estava chorando. Minha prima abriu a porta e minha tia entrou vendo meu estado. Ela se aproximou e me perguntou por que eu estava tão fria e tremendo. Menti para ela, dizendo que havia tido um pesadelo, mesmo sabendo que o que fosse aquilo que estava me observando era mais que real. Nessa noite, eu e minha prima dormimos com minha tia no quarto dela, mas a sensação de ser observada não passava e eu podia sentir que aquilo não iria me deixar em paz. Depois desse dia, não voltei à casa da minha tia por um bom tempo. Depois de completar meus 16 anos, ainda tenho medo de dormir lá, porque eu sei que aquela coisa, ou seja lá o que for, estará lá, me observando pelas sombras do quarto da minha prima. Obrigada por ler minha história. Me arrepio só de lembrar. Me perdoe qualquer erro. Essa é apenas uma de muitos casos estranhos que aconteceram comigo quando pequena. Muitos beijos para você e seus seguidores. Até breve, Letícia. Olha, provavelmente o que eu vou dizer não é algo que você vai gostar de ouvir, mas euforia, susto e medo crescente igual visões. Você estava muito feliz por estar na tua prima, por estar com alguém que você gosta, fazendo só coisas que você gosta. Então tudo que você estava sentindo naquele dia estava aumentado. aí você levou um super susto com o vídeo e não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Como você não conseguiu tirar aquilo da cabeça e à noite tudo parece muito mais intenso e assustador, você teve algo como uma visão, provavelmente uma paralisia do sono. Você conseguiu sair dela gritando, que inclusive é uma forma muito eficiente de sair de uma paralisia do sono. Eu já passei por coisas assim quando era criança e conforme o tempo vai passando a gente vai se dessensibilizando a essas coisas, sabe? E tudo isso vai sumindo. Mesmo assim, eu espero que você não tenha tido mais nada assim. Vamos para mais um relato. Não siga as sombras Oi, Carol. Essa história ocorreu comigo dos 4 aos 15 anos. Até hoje me questiono se realmente aconteceu ou foi um surto que durou anos. Todas as mulheres da minha família têm um dom. Isso se iniciou com a minha bisavó materna. Ela era uma grande curandeira que conhecia as pessoas só com olhar e até hoje coisas estranhas acontecem na casa que ela viveu, na qual eu resido atualmente. Esse dom começou a se manifestar em mim muito cedo, aos 4 anos. Lembro-me de ver vultos e a minha mãe falando para não segui-los. Porém, eu não seguia o que ela falava. Sempre corria atrás deles sem medo algum. É estranho lembrar tanto dessas coisas, mas de contraponto não lembro o que tomei de café da manhã hoje. Mas eles sempre sumiam na escuridão de um quartinho na garagem que ficava na parte de baixo da minha casa. Isso se tornou uma rotina. Eles sempre apareciam pela madrugada. Eu os seguia, eles desapareciam. Eu voltava para o meu quarto e ficava esperando eles até cair no sono. Sempre fui muito curiosa, então eu queria descobrir quem eles eram ou o que eram. Um dia eles pararam de aparecer, porém, eu ainda os esperava. Saía da cama, ia até a sala e me sentava em uma cadeira os esperando ansiosa. Hoje eu olho para isso e me acho maluca por ser tão curiosa. Mas eles não tornaram a aparecer, até os meus cinco anos quando comecei a ver algo novo. Agora não eram mais vultos pretos. Eu consigo ver sua pele, cabelos, roupas, mas seu rosto era um grande borrão para mim. Eu me lembro exatamente dessa noite. Minha mãe tinha adormecido ao meu lado no sofá. Eu estava assistindo algo na TV quando senti que algo me observava. Olhei de relance para a entrada da sala e a vi. Seus cabelos eram longos, cacheados e muito pretos. Sua pele era extremamente branca e usava um longo vestido branco meio amarelado, como se o tecido estivesse sendo consumido pelo tempo e seu rosto era turvo. Não conseguia ver nada dele, mas sentia que ela não me faria mal. Então comecei a balançar minha mãe para acordar a ela falando Mãe, mãe, olha, uma noiva mãe. Mas ela nem se mexia. Quando eu tinha essa idade, toda mulher de branco era noiva na minha cabeça. Então, curiosa como sempre, fui até aquela jovem de cabelos longos. Eu estava encantada e curiosa como sempre. Quando me aproximei um pouco dela, escutei alguém dizer Você não deveria seguir as sombras. Você continua curiosa. Isso foi o seu fim. Mas dessa vez, eu estou aqui. Aquilo me trouxe um medo que eu nunca senti antes, mas não era medo dela, e sim do que ela havia falado. Então corri para minha mãe me agarrando nela. A moça continuava lá, me olhando no canto da porta, até que minha mãe acordasse. Estranhamente, ela parecia estar me protegendo de algo. Quando minha mãe viu minha expressão, me perguntou o que tinha acontecido. Ao contar, ela disse para eu ignorar que eles iriam sumir, que foi assim com ela. Me falou que simplesmente ignorou seu dom até hoje e não vê mais nada. Tentei seguir seu conselho, mas mal sabia eu que o meu dom não me abandonaria tão facilmente. A partir daquela noite, passei a ignorar quando via ou sentia algo. Voltei a ver a noiva? Sim. Sempre. Ela estava onde eu estava, sempre me olhava de longe e eu nunca conseguia ver seu rosto. Mas tentava ignorar tanto ela quanto tudo que apareceu ao meu redor. Fiz isso por muito tempo. Dois anos após o ocorrido, comecei a ficar doente de uma forma terrível. Estava sempre doente e nunca melhorava. Fui a médicos, fiz vários exames e ninguém sabia o que estava acontecendo. Já estava sem forças e havia perdido muito peso. Minha mãe já não sabia o que fazer. Já os médicos não conseguiam encontrar a razão do meu estado deplorável. Como estava sempre doente e precisava de mais cuidados, minha mãe me deixava aos cuidados da minha avó em sua casa. Em um desses dias em que eu estava lá, minha avó precisou sair. Eu estava deitada no quarto quando comecei a escutar passos vindo do corredor. Levantei-me achando que era a minha avó que tinha retornado. Quando adentrei o corredor, fiquei paralisada. Aquilo não era a minha avó. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Não se parecia com os vultos de antes, nem com aquela jovem. Era sombrio e tenebroso. Um homem muito alto com uma cartola na cabeça. Vestia um terno elegante com manchas de sangue. Seu rosto era assombroso, turvo, mas eu conseguia ver seu sorriso macabro. Ele emanava ódio e isso me arrepiava. Quando olhei para o chão, vi que deixava pegadas de sangue. Senti o medo correr pelo meu corpo e minhas pernas tremiam. Nesse exato momento, senti meu estômago começar a se revirar e logo comecei a vomitar sem parar. Enquanto passava mal, o escutava rindo e também falando entre risadas. Vocês todos vão me pagar. Então ele sumiu. Eu nunca senti tanto medo em minha vida. Só queria deixar de ver tudo aquilo. Dessa vez, minha curiosidade não falaria mais alto. Minha avó retornou pouco tempo depois e ficou desesperada ao me ver naquele estado lastimável. Me perguntou o que aconteceu, mas eu não contei. Não contei para ninguém. Todos achavam que eu não os via mais. Então, assim deixei. O tempo passou e eu continuava doente, ignorando o mundo espiritual à minha volta. Numa noite em que estava sem sono algum, senti alguém me observando. Era ela. Fiquei surpresa, pois não havia desde o dia daquele encontro tenebroso. Você voltou, noivinha? Falei surpresa ao vê-la. Já estava cansada de ignorar tudo o que via, já que meu dom não sumia. Falei para você não seguir as sombras, minha flor. Ao ouvir dizer, seu rosto continuava sendo um borrão, mas eu senti um sorriso vindo dela de alguma forma. Eu não respondi, apenas fiquei sentada e olhando enquanto ela se aproximava de mim e ficava ali ao meu lado. Lembro-me de cair no sono logo em seguida. Bom, Carol, anos se passaram e eu continuava doente, mas havia tido uma melhora pequena, porém significativa. Continuei indo a médicos, fazendo exames, ninguém entendia o que estava acontecendo comigo. Quando fiz 13 anos, passei a ver diariamente aquele ser macabro daquele dia. Isso estava me perturbando. Todas as noites, ele ficava aos pés da minha cama. Eu sempre acordava sentindo algo ruim no peito e um frio estranho nos pés. E lá estava ele, sorrindo. Mesmo com o rosto turvo, eu via o sorriso macabro. Quando ele aparecia, a noiva não aparecia. Então, todas as noites, eu rezava para que ela aparecesse, para que ele não aparecesse. Ela também parecia temer ele. Isso me assustava ainda mais. Passei um ano com insônia, até não aguentar mais e pedir ajuda à minha mãe, que ficou muito brava ao saber que eu estava escondendo isso dela. Minha mãe conversou com uma amiga dela sobre isso e juntas buscaram lugares que puderam me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo. Foi assim que eu fui para uma casa espírita. Lá eles me auxiliaram e na primeira semana recebi duas cartas psicografadas. Uma falava para ter cuidado com as sombras, que tudo havia se iniciado por causa delas e que eu nunca deveria ter seguido as sombras. A outra explicava que aquela jovem que sempre estava comigo tentava me proteger daquele ser macabro, que ela tinha medo dele, mas queria me proteger, pois era ele que me causava tanto mal. Conforme fui frequentando a casa espírita, eles foram me ajudando e aquela doença que ninguém sabia o que era passou. Voltei a conseguir comer, recuperei meu peso e não via mais aquele ser macabro, mas a jovem sempre estava lá comigo ao longe, o que me deixava segura. A última vez que a vi foi quando estava perto de fazer 15 anos. Para minha surpresa, consegui ver o seu rosto por um breve momento. Ela era tão linda e tinha um sorriso encantador. De alguma forma, eu sabia que era uma forma de se despedir de mim. Bom, Carol, essa é minha história. Até hoje me assusta pensar em tudo que aconteceu. Foram anos terríveis, mas hoje estou super saudável e nunca mais fiquei naquele estado. Também não sei qual é a história daquela noiva ou do ser macabro, porém não irei buscar. Não quero mais seguir as sombras. Já aprendi minha lição. Desculpe pelo tamanho e os erros. Apesar de ser uma boa escritora, não consegui escrever bem sobre a história até hoje, pois sinto tudo aquilo novamente. Mas quis compartilhar com você porque amo o seu canal. Não sei se foi bem uma história de terror, espero que goste. Meu Deus, que história doida. Já imaginou assim outra vida? Ela foi tipo a tua noiva? E aí ela morreu prometendo que ia te proteger? Não interessa quanto tempo passasse. porque você tinha se perdido na vida e seguido as sombras. Ou vocês eram tipo super amigas e as duas morreram sei lá, com 15 anos. Porque parou de aparecer um negócio quando você fez 15 anos. Vai que né? Se tiver atualizações pra gente também pode deixar ali nos comentários que a gente sempre adora saber. E essas foram as escolhidas de hoje. Se você chegou até aqui comenta um emoji de carta. Caso você queira comentar algumas não sabem o que comentar mas quer me ajudar no engajamento mesmo assim. Obrigada. Muito obrigada a todos que enviaram essas histórias. E se a tua não apareceu ainda calma que um dia a gente chega lá. Se você quiser mandar tua história pode ser creepypasta pode ser inventada pode ser real tanto faz. É só fazer isso pelo meu site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e num comentário fixado o link pro meu site. É só clicar preencher e enviar super facinho. Se você gostou e quer mais vídeos assim clica em gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta se você quer ver mais coisas de mim mini tutoriais de maquiagem uns negócios bem aleatórios. Muito obrigada por assistir e a gente se vê na próxima. Bons sonhos!